A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não. Atenção. Sabe porque? Sabe porque? O que é seu? É seu dinheiro já quero! Ó, ó! É seu dinheiro já quero! Todo mundo sério Todo mundo sério Todo mundo sério Todo mundo sério Isso é o meu, dá pra entender O meu reto é a minha calma, você precisa Mas tem ele, um arroz E Deus, essa fruta é a minha calma Ele não é doido, não é doido Não é doido, não é doido No meio do chão, não é doido Todos nós vamos até, mas ainda não E aí E aí E aí E aí E aí